Olá galera, aqui é o Betão da Chacra Pais e Filhos Então, vou mostrar aqui o que eu terminei aqui roçando isso aqui, né? Fiquei uma semana para roçar a chacra toda, graças a Deus Ficou tudo ok, ó Tá vendo, galera? Até lá também, lá na rua também eu rocei tudo E é isso aí, tá vendo? É muito trabalho, mas vale a pena, né? Então tá ficando assim Cansado, mas uma semana de muito trabalho Eu tinha mostrado o fundo lá, a metade E agora aqui dessa seca para cá é a outra metade da chacra Tudo limpinho E assim Beleza, galera? Ficou bom, né? Agora daqui uns dois meses A gente volta A fazer tudo de novo Beleza, galera? Então é isso aí Obrigado, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu, tamo junto Tchau 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 Tchau